Música Bem-vindos ao programa Cplp na GMN. Aqui apresentamos as últimas informações sobre a comunidade dos países de língua portuguesa. Música No Brasil, o presidente brasileiro, Lula da Silva, disse a esperar que o seu conselheiro especial de política externa regresse ao Brasil com indícios de soluções para a guerra. Eu acredito na construção de um mecanismo que possa estabelecer a possibilidade da gente fazer com que o mundo volte a ter paz. E o Brasil está conversando com vários países. Eu conversei com a China, vou conversar com a Índia, vou conversar com a Indonésia, vou conversar com outros países no G20, vou conversar agora no G7, para saber se a gente encontra um caminho. O primeiro caminho não é da paz, o primeiro caminho é da necessidade de parar a guerra. Eu espero que o Celso me traga, não a solução, que ele me traga indícios de soluções para que a gente possa começar a conversar sobre paz. Ele já sabe o que o Putin quer, ele agora vai saber o que é o Zerensky e aí nós vamos ter instrumentos para conversar com outros países e construir, quem sabe, a possibilidade de pararmos essa guerra. Em Portugal, o António tem 50% de visão e repõe produtos no supermercado. O Manuel tem paralisia cerebral e trabalha em cibersegurança. Os dois comprovam que a deficiência é apenas vez uma diferença no momento de mostrar trabalho. Cerca de 200 pessoas com deficiência foram empregadas nos últimos dois anos pela Valor T, uma agência de emprego dedicada à sua inclusão no mercado de trabalho. Os tipos e níveis de deficiência das pessoas que ocorrem ao seu serviço até podem interferir em alguns aspectos do trabalho, mas as empresas verificam que a motivação destes trabalhadores suplantem muito as suas desvantagens. Eu nasci com paralisia cerebral, eu basicamente nasci morto, tive uma barragem cardíaca quando estava na barriga da minha mãe, então o meu cérebro não é oxigênio suficiente e o meu braço esquerdo, a minha perna esquerda e o meu direito ficaram bastante afetados. Nasci também tenho 64% de incapacidade de acordo com a junta médica e pronto, eu sempre vivi com esta incapacidade, nunca me prejudicou particularmente, fiz escola normalmente, tirei duas licenciaturas, etc, 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 mas neste momento, como tenho esta incapacidade, eu posso ser elegível para programas como Valor T e foi a partir da Valor T que eu cheguei aqui a este trabalho. O Manoel chegou até nós pela Valor T, passou por um processo de recrutamento igual a todos os colegas, três fases e destacou-se pela positiva e foi assim que chegou até a Habitside. Mas tanto o Manoel como o António Ferreira sofreram discriminação por parte de empresas menos esclarecidas. Ainda existe, sobre nós que temos algum tipo de problema, ainda existem alguns preconceitos e era um bocadinho pouco expectativa porque há muitas entidades que já percebem isso e apoiam muito a nível de trabalho e empresas, mas outras ainda têm um bocadinho esse peso de contratar alguém com algum tipo de problema, mas eu acho que não devia ser assim porque nós somos todos iguais. Eu há alguns anos, ainda antes da pandemia, fui a uma entrevista para uma empresa, estava a recrutar para um emprego front office e eu estava a explicar, tenho esta incapacidade, até porque legalmente tenho que ser, tenho incapacidade, até porque depois, do ponto de vista fiscal e tudo mais, é diferente. E na altura, a senhora que me estava a entrevistar disse-me, pessoas como o senhor não soube entrar quem está para front office, são lá em baixo da empresa, um cliente entra na empresa e vê um trabalhador assim com uma incapacidade, vou pensar mal da empresa. Para a Valor T, as empresas que evitam contratar pessoas com deficiência estarão a desperdiçar o potencial de todos os trabalhadores. Isto porque quem não pensa em primeiro lugar no talento de quem recruta, sairá sempre a perder. A possibilidade de melhor gerir recursos humanos é contar com as diferenças de cada um. As diferenças que eu tenho, a Susana tem, qualquer um de nós tem. Aqui estamos perante diferenças que se assumem como princípio, como meta. E o nosso objetivo é contribuir para que a diferença seja integrada no processo de recrutamento, não diminua a oportunidade, mas antes contribua para que se perceba, como um bom gestor de recursos humanos faz, como qualquer pessoa, em que é que o talento que cada pessoa tem pode acrescentar valor à sua organização. Como se isto não bastasse, muitos empregadores ignoram que funcionários com deficiência são por norma muito mais motivados para trabalhar. Tiveram que ultrapassar muito mais obstáculos ao longo da vida, o que diminui de sobremaneira qualquer dificuldade com que se possam deparar no trabalho. Eu na altura, quando fiz a entrevista com a Valor T, eu disse que não havia qualquer tipo de problema que eu trabalharia onde fosse preciso. Eu queria ir a trabalhar, queria estar enquadrado no mercado de trabalho e queria ter a minha independência. E eu disse que qualquer trabalho que fosse, fosse varrer ruas, fosse num cemitério, fosse a fazer o que fosse. Eu queria ir a trabalhar. E, aliás, eu disponibilizei-me para o país todo para trabalhar. Eu queria ir a mesmo trabalhar. Mas a discriminação pode também ser desmotivante. Não acho que seja discriminatório de um modo geral. Como eu estava a dizer, são experiências pontuais. Só que, infelizmente, as experiências pontuais podem marcar. Ou seja, membro do 9º Tour, quando fiz, já há uns anos, quando tive essa tal experiência, eu estava a procurar de trabalho, mas na altura decidi, olha, em cima na altura nem estava a receber subsidio de nada, e disse, olha, agora durante 15 dias não vou voltar a procurar, porque aqui o 9º Tour marcou-me um bocado. E assim, eu para mim, como já estou indo, sei, tirei dois cursos, eu já trabalhei em grandes empresas. Ou seja, para mim foi, eu vou conseguir arranjar, agora acredito e imagino, uma pessoa que vai me ensino da faculdade, por exemplo, que tem uma deficiência e frequentou isso aqui, ou na primeira vez que vai para um trabalho, ou numa entrevista, é complicado, não é? Um dos melhores momentos que eu já tive enquanto manager do Manuel foi quando ele me disse, numa conversa, que sentia que fazia parte. Esta é a minha casa, esta é a minha equipa. Para mim isso foi excelente. Desafiamos as empresas a registarem-se na Valor-T. Nós temos muita gente com muita, muita vontade de trabalhar, com muitas competências, que valoriza muito a oportunidade de trabalhar, e como diz o nosso colega Pedro, que não querem ser pensionistas, querem ser contribuintes, contribuintes num país que precisa de bons recursos humanos, que precisa de uma construção feita com todos, com as diferenças, todos diferentes, todos diferentes, mas que possamos ter cada vez mais, cada um de nós, a maior igualdade na oportunidade. Atualmente, há 1.500 pessoas inscritas na Valor-T e 150 entidades empregadoras já se registaram como disponíveis para contratar. Destas, apenas 50 iniciaram realmente o processo de contratação. Em Portugal, a plataforma sindical de professores vai voltar a percorrer o país a partir de 22 de maio. Trata-se de uma nova ação de luta após a greve por distritos, que terminou com 80% de adesão em Lisboa. Foi uma greve que foi muito importante, que correu o país inteiro de norte a sul, distrito a distrito. Começámos desta vez no Porto, acabámos em Lisboa. Os níveis de adesão desta greve foram os níveis que nós dissemos, na ordem dos 80%, e que, nos parece a nós, que ainda assim, pintou os serviços mínimos, uma vez que, da última vez em que nós estivemos em greve, o Ministério pediu e foram decretados serviços mínimos ilegais. Vamos prová-lo, talvez já na próxima semana, dessa ilegalidade, mas mais do que a ilegalidade destes serviços mínimos, eu quero lhe dizer que é pouca vergonha de algumas escolas terem marcado faltas injustificadas e instaurado processos disciplinares a professores. Só uma escola, que foi campeã de algumas lutas que fecharam durante semanas a escola, e falo mais concretamente da escola Silvio Sule, instaurou processos disciplinares a 24 professores que fizeram a greve do dia 17 de março. A determinação dos professores, para continuar este ano, que vamos agora percorrer o país de lés a lés, vamos começar dia 22 em Chaves, vamos percorrer pela Estrada Nacional 2 todas as localidades, com contactos com a população, plenários nas escolas, parando várias etapas, levando até fora esta luta, com colegas de moto, de carro, uma caravana que vai correr o país de norte a sul. Dia 6 de 6 de 23, vamos ter uma grande greve, a não ser, e aí era importante que acontecesse, que esse seja o dia aproveitado pelo Governo, até pelo simbolismo, para podermos assinar um acordo da contagem do tempo de serviço dos professores, da dispensa de vagas para todos e da recuperação do tempo de serviço que os professores perderam nas listas de vagas. Se isso não acontecer, a seguir teremos, no dia 10 de junho, os professores estarão em peso da régua, na assinalar também o dia de Portugal, porque Portugal precisa de professores, e cada vez tem menos de professores, por causa da desvalorização que está a haver, das políticas de desvalorização que há da nossa profissão, depois temos as avaliações finais e os exames. Pode dizer-se, bem, mas as avaliações finais e os exames, se lá chegarmos, a responsabilidade é inteirinha do Governo. Eu diria até, se nós tivermos de chegar às avaliações finais e aos exames, e a fazer greve, o Sr. Ministro da Educação deve ponderar se tem condições políticas para continuar, porque, na verdade, tem a obrigação de encontrar até lá uma saída para esta situação. Há uma coisa que é curiosa. O Sr. Ministro da Educação disse num fórum de uma rádio, numa quinta-feira, que até coincidiu com uma quinta-feira de uma reunião connosco, disse-nos também, na reunião, que considerava legítima e justa a reivindicação dos professores do seu tempo de serviço. Mas, então, como é que pode um governante dizer-nos que considera legítima e justa a reivindicação do tempo de serviço, mas depois não recupera um dia? O líder do país de sede, Portugal, acusou as autoridades no poder na Guiné-Bissau de estarem a mergulhar o país numa onda de violência. Nela inclui agressões de ativistas e políticos da oposição. Há reformas estruturantes que hoje são urgentes. São mesmo urgentes. Eu acho que, neste momento, mesmo de olhos fechados, qualquer um identificaria um conjunto de questões que eram para fazer ontem. Temos a situação da saúde completamente colapsada. Escolas não existem. E ninguém fala. Parece que chegámos a um acordo que pode ser esquecido. E basta estarmos a reparar, a fazer obras numa ou noutra escola, para se achar que o sistema educativo tem futuro. Toda a situação económica, social, securitária, que é preciso lhe pôr. Sempre tivemos déficit nessas componentes. E é preciso que o cidadão guiniense volte a acreditar nas instituições, volta a acreditar que a polícia existe para o servir e para o defender e não ao contrário. Por isso foi importante estabelecer a coligação. Que nos últimos quatro, ou se quisermos mesmo nos últimos oito anos, estabeleceram-se dois campos. Estabeleceu-se um campo que quer o poder a qualquer preço e, com o poder, pretende angariar o máximo possível, resolver os seus problemas. Compraram-se a metade de Bissau. E há um grupo que insiste em fazer respeitar a ordem democrática, em que a paz seja o quadro ideal para que se possa realmente trabalhar. Este grupo dirigido ou liderado pelo PAIGC tem insistido que é importante que não façamos uso dos mesmos instrumentos daqueles que nós estamos a combater. Eu acredito que o PAIGC e a coligação que o PAIGC dirige vai ter maioria absoluta. Eu acredito que sim. Mas, com ou sem maioria absoluta, estaremos interessados em encontrar outros parceiros políticos com quem criar uma plataforma bastante mais alargada e que permita fazer as reformas do que o país precisa. É que nós estamos a falar de um país que precisa realmente de normalidade, que precisa de tranquilidade, que precisa convocar os seus cidadãos a compreenderem as regras e, por via das regras, terem uma convivenciação. Eu não conheço reforço de condições de segurança a nível das fronteiras. Não conheço... Aliás, é o contrário. Portanto, aumentaram o número de voos não comerciais que entram e saem no país sem qualquer tipo de controle. E, por isso, falar de aumento ou diminuição de tráfego é uma questão de especulação. Como eu não quero especular em relação a isso, eu espero que as agências internacionais ligadas a esse combate estejam a tomar as notas necessárias para continuarem a apoiar o esforço de diminuição dessas práticas. Apetece-me quase dizer que os juízes irão julgar. E, para mim, os juízes são o povo. O povo é o juiz. Está a acompanhar tudo isto. Está a perceber quem é quem neste xadrez. E espero que, chegado o dia do julgamento, seja o povo a decidir se está de acordo com aquilo que nós temos visto no nosso país, sobretudo recentemente, ou está de acordo com aquilo que o PIGC tem definido. O presidente da Caixa Geral de Depósitos de Portugal disse que já foram reestruturados 8 mil créditos de habitação. O banco está a estudar medidas para que mais famílias que entrem em dificuldades consigam pagar os seus empréstimos. Achamos que são, de facto, os mais jovens que têm problemas e achamos que estão os de uma classe média, uma vez que os de classe baixa também não têm empréstimos à habitação e os de classe alta, esses conseguem acomodar. Sobre também o pedido de reflexão que o Sr. Presidente da República fez e, enfim, outras entidades já têm feito, nós, até agora, reestruturámos cerca de 8 mil créditos, a maior parte por nossa iniciativa. Reestruturámos, se não me engano, cerca de 900 ao abrigo do decreto-lei. O resto, por nossa iniciativa, mas achamos que isto é menos de 2% da nossa carteira, não, 2, tal, é menos de 3% da nossa carteira com crédito à habitação. Nós aqui estamos ainda a estudar várias hipóteses. Alguma coisa iremos fazer. Não vale a pena é dizerem que a Caixa vai fazer porque só quando tivermos os números, só quando tivermos as evoluções, é que vem. Mas, portanto, posso partilhar convosco uma ou duas das hipóteses que estão em cima da mesa. Mexer em taxas e spreads, como vocês sabem, obriga a marcar os clientes. Ponto final. Certo? Portanto, é uma solução, mas obriga a marcar. Portanto, nós estamos a tentar separar os clientes que estão em incumprimento e temos uma taxa muito baixa de incumprimento, mas que é maior este mês do que no mês passado. Portanto, a taxa... Não vemos, por exemplo, o incumprimento das empresas aumentar e vemos algum incumprimento, ainda que baixo, no caso das famílias. O que nós vemos é a possibilidade de analisar como é que poderíamos ser, digamos, ter algum tipo de apoio numa versão complementar, por exemplo, a algo que ainda temos que ir ver como é que vai funcionar, como ao juro bonificado. Uma segunda questão que estamos a estudar é para os clientes que estão em incumprimento. E esses aí, portanto, uma vez que já estão marcados, uma das hipóteses, por exemplo, que temos que ver, isto tudo implica desenvolvimentos informáticos, implica tempo, será nós podermos ver se... Irmos ver qual era a taxa, a prestação, aliás, a prestação que a família pagava no primeiro semestre do ano passado, ou seja, enquanto as taxas estavam... As taxas, eu lembro-me, que só começaram a subir em finais de setembro, não é? Portanto, qual é que seria a prestação em agosto ou qualquer coisa? E, por exemplo, ver as possibilidades de manter uma prestação semelhante durante 18 meses e pôr o diferencial para o fim do período. Portanto, o que é que eu lhes posso dizer? A Caixa não irá fazer isto tudo de certeza. Tem que ter soluções diferentes para quem está em incumprimento e para quem está a cumprir. Temos conseguido até agora reestruturar a maior parte dos casos a contento. Achamos que vai haver aqui um pico até agosto. Em Portugal, o presidente executivo da Caixa Geral de Depósitos, Paulo Macedo, admitiu que o Banco Público poderá partilhar a atual sede com vários ministérios. A partilha vai manter-se até arranjar novas instalações. A mudança de sede está prevista a ocorrer até janeiro de 2026. Temos que procurar umas novas instalações. Três anos para procurar umas novas instalações não é uma coisa simples. Portanto, temos que ver condições. Temos que estabelecer aqui também os valores de avaliação. Portanto, quando há bocado eu dizia que o dividendo pode ser duplicado com o valor do imóvel. É uma proxy porque ainda falta avaliar o valor do imóvel. Quando houver a avaliação do valor do imóvel é que eu posso ter o valor da renda. Certo? E, portanto, essas questões estão por resolver. Outras questões que não estão por resolver estão em obras, portanto, andares, de acordo com as especificações, por exemplo, o sétimo andar, de acordo com as especificações da presidência do Conselho de Ministros para vários ministérios e, portanto, irão se instalando à medida que os próprios ministérios saibam exatamente o que é que querem e os timings. Portanto, a caixa, no fundo, o que precisará no futuro é cerca de 30, 32 mil metros quadrados e aqui, portanto, poderá precisar um pouco mais. Mas, portanto, para um edifício que tem 90 mil metros quadrados não vai haver grandes problemas. Existe a possibilidade com habitação de certeza até nós arranjarmos instalações. Depois, em termos definitivos, não. O Estado gostaria de ficar sozinho e nós também, embora com boa companhia, mas preferimos também não empatar ninguém. Em Portugal, a Caixa Geral de Depósitos teve lucros de 285 milhões de euros no primeiro trimestre. Representa mais 95% que nos primeiros três meses de 2022 divulgou o Banco Público. Neste trimestre queremos destacar os seguintes pontos. Primeiro, o resultado líquido obtido pela Caixa de 285 milhões de euros mantendo uma tendência de melhoria da rentabilidade. E confirmar, ainda relativamente a 2022, o maior dividendo de sempre, o qual já tinha sido anunciado em dinheiro de 352 milhões de euros e que, como também já foi referido, deverá ser acrescido ou está perspetivado que venha a ser acrescido pela distribuição da sede da Caixa Geral de Depósitos. Portanto, uma parte do dividendo em cash e uma parte do dividendo em dinheiro. O que fará, mais ou menos, com que esta quantia duplique. Portanto, o valor ainda está em avaliação, mas, basicamente, os valores, portanto, o valor do dividendo a distribuir deverá ser perto do dobro deste se se confirmarem um conjunto de pressupostos que, neste momento, estão a ser discutidos. O resultado da área internacional, mais uma vez, cresce 41%, um valor muitíssimo significativo e, desta vez, já com não tanta ajuda cambial, portanto, com o resultado, claro, das operações. Os custos de estrutura registram um aumento moderado, com uma melhoria dos proveitos e um custo de estrutura contido, portanto, o rácio de eficiência melhora. O crédito a PMS sobe e sobe mais de 4%, o crédito ao setor público também cresce. A Caixa mantém cotas de mercado e liderança nos depósitos e em outros recursos de clientes, mantém também a liderança no crédito à habitação, apesar do abrandamento da procura e apesar também de alguma redução de carteira nestes, em ambos, estes dois fatores. Relativamente ao capital, como é conhecido durante este trimestre, a Caixa viu reduzidas as suas exigências de capital pelo supervisor, portanto, em 2023, viu também os rácios de capital serem cumpridos com uma ampla margem, realizou um aumento de capital de 682 milhões por incorporação de reservas, portanto, mantendo o valor da situação líquida, mas distribuindo mais ações ao acionista e atingiu já o valor do rácio que está obrigada em 2024. O desempenho do crédito mantém estabilidade, iremos falar sobre isso, apesar da conjuntura difícil que vivemos. O rácio de NPLs, líquido de imparidades, mantém-se em zero, portanto, com uma cobertura muito significativa, quer acima da média portuguesa, quer acima da média europeia. O custo do risco foi de cerca de 30 basis points e reflete para já uma atitude ainda conservadora e preventiva mais do que casos concretos que sejam de provisionar. O coordenador do MADEN Z15 de Portugal, Brahim Câmara, defendiu que o tráfico de drogas não existe na Guiné-Bissau, classifica-o de uma falsa questão por se tratar de um problema global que o país deve ajudar a combater a nível internacional. O problema do tráfico de drogas na Guiné-Bissau não existe. Para mim, é uma falsa questão. Claramente, uma falsa questão. Repare, cada vez erradas as vezes que eu abro os jornais aqui em Portugal que não vejo notícias de apreensão de drogas, ou é a SOS, ou é a Algarve, por que que isso terá que ser? A Guiné-Bissau não é um país produtor de drogas. A Guiné-Bissau não é um país consumidor de drogas. Conhecemos e reconhecemos as nossas fragilidades. Por isso mesmo que nós colocamos à disposição da comunidade internacional para abrir as nossas portas e juntarmos para todos juntos combater aquilo que consideramos um frazer global, um problema global. Os frazeres globais, problemas globais, exigem soluções globais. e nós enquanto autoridades estamos disponíveis para colaborar para que possamos combater este mal que não é da Guiné-Bissau, é de todo o mundo, Portugal, outros países, e nós vemos todos os dias isso. Em Portugal, o novo presidente do Tribunal Constitucional defendiu que a Constituição só será cumprida quando se alcançar o Portugal mais justo de que fala o seu preâmbulo. Ora, o Tribunal Constitucional é o guardião da Constituição, não de uma qualquer Constituição, mas da Constituição de 1976, que é, desde logo, ela própria um corolário da Revolução Democrática e Humanista que nos libertou da mais velha ditadura da Europa. Uma Constituição que só será verdadeiramente cumprida quando se alcançar plenamente o Portugal mais justo, mais fraterno e mais livre de que fala o seu preâmbulo. De que fala o seu preâmbulo. Se há alguma coisa que de mais relevante um professor de direito do trabalho pode trazer consigo a ideia de liberdade concreta, o Tribunal Constitucional é guardião de uma lei fundamental centrada na dignidade da pessoa humana, o primeiro e o mais imprescritível dos valores do Estado de direito democrático. Mas essa pessoa humana não é uma pessoa abstrata, são seres humanos, mulheres e homens concretos inseridos numa sociedade onde há tensões e contradições, onde há muitos poderes, todos eles suscetíveis de ameaçar a liberdade dessas concretas pessoas. Como disse perante a Assembleia da República quanto à audição prévia à minha investidura como juiz constitucional, toda a minha carreira académica e a minha intervenção cífica constante foram sempre marcados por um fio condutor da luta pelos direitos humanos. Essa luta tem de ser em especial uma luta pelos direitos dos mais fracos. Essa é sem dúvida uma das funções principais do Estado democrático, porque a verdadeira liberdade só se completa com a igualdade, não há liberdade sem igualdade de oportunidades. Esta é necessariamente uma tarefa do Estado democrático como tal afirmado pelos ideários humanistas que proclamam a necessidade de cada um de nós fazer suas, enfim, uma citação, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens deste tempo, realizando a solidariedade que devemos aos nossos semelhantes, particularmente aos que não têm voz nem vez, nesta sociedade ainda tão distante da plena realização dos imperativos constitucionais da igualdade e da justiça social. Em Portugal, a seca no Algarve está a impedir a abertura de uma nova zona balnear na barragem de Odeleite em Castro Marim. Segundo o vice-presidente da Autarquia, a cota de água não permite a colocação de piscinas flutuantes. A seca no Algarve está a impedir a abertura de uma nova zona balnear na barragem de Odeleite. A cota de água não permite a colocação de piscinas flutuantes porque a escadaria de acesso termina aos metros acima da atual linha de água. A cota da barragem não nos permite em segurança e com conforto e de forma aprazível colocar ali as piscinas flutuantes porque ficariam muito distantes daquilo que é a zona de estada do próprio Centro de Atividades Náuticas. Nos últimos quatro anos a situação de seca agravou-se sobretudo no Nordeste Algarvio mas também no Barlavento condicionando a abertura do novo Centro de Atividades Náuticas. Nós neste momento discutimos no Algarve como racionalizar água como ter mais água e nós devemos ser calculosos da forma como também nos vitimizamos com os nossos microproblemas. Nós seria egoísta do município seria uma atitude egoísta da parte do município pensar que este é que é o problema isto não é o problema o problema é a falta de água armazenada no Algarve que serve às nossas necessidades. Esta barragem por acaso no Algarve ainda é que está menos mal. Mas o Centro Náutico viria também a beneficiar a economia local. Realmente vai fazer falta porque como é uma aldeia pequena pois é bom que venha muitos clientes de outros sítios e de várias zonas é sempre bom. É um investimento que poderá atrair pessoas para o interior já existem casas a ser recuperadas como alojamento local aqui na aldeia já existem pequenos turismos que estão aqui a começar a ser licenciados e uns já em exploração já a pensar que haverá uma nova dinâmica no interior se calhar mais do que no verão até será nos períodos mais sazonais que teremos aqui uma oferta diferenciada e que poderá trazer pessoas ao interior. E vamos ver se vai sofrer. A ministra da Agricultura reconheceu entretendo esta segunda-feira a situação de seca em 40% do sul do país isto depois de a tutela ter recebido os dados do Instituto Português do Mar e a Atmosfera a testar que nos últimos dois meses não só não houve chuva como se registaram três ondas de calor só em abril e que as temperaturas médias e máximas têm estado bem acima do normal. Há menos de três meses da esperada visita do Papa Francisco ao Portugal os caminhos que levam a Fátima voltam a encercer de peregrinos retomou a normalidade pré-pandémica dos dias antes de 12 e 13 de maio. Isto é uma viagem única essencialmente isso. É a primeira vez? É a primeira vez não será a última mas foi a primeira vez. Venho agradecer a Nossa Senhora o que tenho chega-me perfeitamente só venho mesmo para agradecer. Temos momentos bons muita emoção fé fé amizade companheirismo esperança na humanidade. A menos de três meses da esperada visita do Papa Francisco a Portugal os caminhos que levam a Fátima voltam a encher-se de peregrinos retomando a normalidade pré-pandémica dos dias antes de 12 e 13 de maio. Esta quarta-feira no percurso entre o Barracão no Conselho de Leiria e Fátima são milhares os que percorrem a pé os últimos quilómetros da peregrinação muitos pela primeira vez outros já com muitas viagens até ao altar do mundo. Faço um apelo aos jovens que possam participar nas Jornadas Mundial da Juventude e também pela paz na Guerra da Ucrânia. O chamamento da Nossa Senhora venho numa missão e pelo caminho descobri qual seria a minha missão. Eu estou a ver esta experiência e esta caminhada como a nossa vida. Temos momentos de tudo muita emoção muita alegria também. Foi a pandemia agora as guerras e isso comove o ser humano com fé e que o traz acho eu vir pedir a ver se as coisas melhoram. O espírito que trazemos não está a ser difícil. É a primeira vez? É a primeira vez momentos difíceis momentos mais fáceis mas sempre com muita fé e muito companheirismo. No posto de assistência aos peregrinos da Ordem de Malta são muitos os que vão parando para uma massagem uma lavagem de pés ou simplesmente uns minutos de descanso. Há mais gente este ano nota-se que já estamos a retomar os níveis de peregrinações pré-pandemia e a assistência que nós estamos a prestar este ano começamos em Águeda e fomos até ao meio do Alentejo tem vindo a revelar um aumento do número de peregrinos nos vários eixos que conduzem a Fátima. Neste momento temos cerca de 120 voluntários da Ordem de Malta envolvidos nos vários postos e equipas móveis a dar assistência aos peregrinos desde médicos enfermeiros fisioterapeutas estagiários da área da saúde e outros voluntários com formação mais indiferenciada mas que prestam um grande serviço no apoio aos peregrinos da Fátima. Há sensivelmente 28 anos que pertencem à Ordem de Malta comecei muito novo que despertou o espírito de voluntariado a nível do auxílio já fiz voluntariado também nacional internacional alguma experiência a nível de organizações de grupos. Os principais problemas é cansaço extremo porque o nosso corpo durante o dia a dia está habituado a fazer determinados quilómetros por dia e quando lhes são propostos em uma média de 35, 40 quilómetros é uma agressividade enorme que estamos a fazer ao nosso corpo mas contudo penso que eles venham com mais preparação do que há 45, 47 anos atrás e se venham. No posto avançado da obra do bem-fazer de Paredes que nesta peregrinação está a enquadrar mais de 500 pessoas em direção ao santuário vários voluntários preparam uma gigantesca refeição para 620 pessoas. Hoje o jantar vai ser massa ao labrador e é para quantas pessoas? Para 600 São 500 peregrinos e sempre que vim trabalhadores portanto são 600 e qualquer coisa mas não é isso Tem 60 quilos de carne de vaca vaca? Prato Tem 30 de porco Tem 12 de amêisva Tem 12 de camarão descascado 9 quilos de cenoura 12 de ervilha e leva 29 quilos de arroz O presidente do corpo de voluntários da Ordem de Malta interpreta as razões que levam tanta gente a calcorrear dezenas ou centenas de quilómetros Continua a haver peregrinos que fazem a peregrinação por razões de fé isso sem dúvida mas também há muitos peregrinos que vêm ainda ontem estive com os peregrinos do sul que vinham só para saber como é que é queriam conhecer como é que é a realidade das peregrinações mas o essencial são as pessoas que vêm a pagar promessas ou por só para ter uma experiência mais de nível espiritual Olhando para o desafio que é a Jornada Mundial da Juventude que vai realizar-se em Lisboa entre os dias 1 e 6 de agosto e contará com a presença do Papa Francisco a Ordem de Malta apelou às congêneres sobretudo na Europa para também se mobilizarem A adesão está a ser forte desde logo por Espanha Alemanha Itália e França diz Bernardo de Sousa Ribeiro Os campos de golfe no Algarve de Porto querem ficar rapidamente ligados a azetar e consumir apenas águas residuais Trata-se de uma medida para reduzir o consumo da rede pública Os campos de golfe no Algarve querem ficar rapidamente ligados às estações de tratamento e consumir apenas águas residuais É uma medida para reduzir o consumo da rede pública que os responsáveis do setor lamentam tardar em ser executada Quando estão mais turistas no Algarve quando azetares têm mais produção é exatamente nos meses onde os campos de golfe precisam ser regados não é no inverno é no verão portanto quando azetares produzem mais água que hoje é desperdiçada vai para os rios e vai para o mar essa água pode ser utilizada nos campos de golfe precisamente no verão que é quando eles precisam julgamos que é essencial ligarmos às etares portanto os campos de golfe quando com essa possibilidade devem ligar-se aos etares já há dois ou três já há três ligados no Algarve mas muitos mais têm que fazer isso para isso precisamos que as etares nos disponibilizem a água nós temos aqui neste caso um acordo com as águas do Algarve portanto já há dois anos que fizemos um investimento para nos ligarmos ao ponto onde essa etare está etare da Boa Vista entre Lagoa e Carvoeiro e agora estamos à espera que as águas do Algarve façam um pequeno investimento em tubagem melhorar a tubagem e em desinfecção era para ser este verão mas infelizmente já não foi para no próximo verão começarmos para estes dois campos a usar a água da etare Quando 89% do território continental está em seca 34% da qual é seca severa e extrema os responsáveis pelos campos de golfe estão a ajustar-se Estamos a adaptar-nos a água é um problema do Algarve é um problema muito grave portanto é um problema que nós sabemos que não tende a melhorar tende a piorar e por isso temos que nos adaptar aqui nos golfe nós estamos a usar bastante menos água do que usávamos há três anos atrás pelo menos um terço a menos com cerca de um terço e 40% adaptamos as relvas portanto as relvas são relvas mais resistentes a menos água conforme aqui podem ver até estão em alguns locais um pouco acastanhadas precisamente porque recebem menos água e menos adubos também portanto temos estações meteorológicas que afinamos a toda a hora para regarmos o menos possível usamos o mínimo de água indispensável para manter o campo em condições também melhorámos os nossos sistemas de rega portanto temos sistemas de rega inteligentes estamos sempre a melhorá-los portanto os campos de golfe aqui no Algarve os nossos e os outros estão sempre atentos às novas tecnologias e à forma de poupar água não só pelo seu custo como também por ser um recurso muito, muito, muito escassos portanto cerca de 40 campos de golfe do Algarve consomem entre 5 e 6% de água doce do Algarve depois a agricultura consome cerca de 2 terços 66% e cerca de 25% ao consumo humano nós que cá vivemos mais os turistas e depois pequenas indústrias de 5% ou seja o golfe só consome 5 a 6% de água doce do Algarve mas é uma peça importante o sótavento no leste do Algarve encontra-se numa situação de seca severa mas o barlavento ao oeste também sofre com o agravamento da falta de chuva e escassez de água o que levou as autoridades a procurar medidas que minimizem os efeitos da seca sem prejudicar o principal setor da região o turismo é possível continuar a poupar mas se queremos ter um destino turístico de qualidade com alguns jardins com alguns golves com algumas áreas regadas temos também que por um lado investir nos nossos comportamentos reduzimos sobre o seu percento do nosso consumo mas depois também investimos por exemplo os municípios têm que investir nas redes que estão debaixo do chão e de esgotos que vão parar as etares e das águas que fornecem para não perder tanta água portanto ainda há municípios no Algarve que perdem muita água daquela que recebem as águas do Algarve é uma pena no fundo é água que se desperdiça e eu julgo que para o consumo humano se para o golfe as etares são essenciais para o consumo humano temos que acelerar a questão das desalinizadoras uma pelo menos mas temos que acrescentar e acelerar este processo porque todos os nossos destinos concorrentes em Espanha em França na Grécia na Turquia que estão junto ao mar há dezenas de anos que têm estações salinizadoras também a fornecer água para o consumo humano e isso ia ajudar também muito os campos de golfe asseguram um afluxo de turismo voltado para este setor durante todo o ano conseguindo contrariar a vinda de estrangeiros à região apenas na época do verão Foramos de Informações de hoje voltamos na quinta-feira até lá Foramos de Informações Foramos de Informações Foramos de Informações